Oi gente, Roberto Relubíscaro aqui. Em setembro de 2023 foram ao ar os seis episódios da segunda temporada da série britânica Ênica, cuja primeira temporada já resenhei. Vou deixar o link da resenha na descrição deste vídeo, porque lá eu contei sobre as origens e tal. Para eu não perder o fio da meada aqui, é estrelada pela Nicola Walker, que é uma das, ou se não, a maior e melhor razão para ver a série. Nicola Walker eu já amo, desde a minissérie River, sensacional, com Stellan Skarsgård, que tinha lá na Netflix, não sei se tem mais. Depois, minissérie também, com o Sean Bean Marriage, que eu também resenhei aqui. E, nossa, que maravilha. E, claro, a maravilhosa, algumas temporadas da sensacional Unforgotten, que já resenhei aqui. Então, Nicola Walker vale a pena pela série. Só que nessa segunda temporada, os pontos, ou o ponto mais fraco da série, chamou minha atenção, tá? Só que, antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Claro que eu não vou deixar de falar, pelo menos, o contexto de onde se passa a história, né? Não vou fazer com que as pessoas, necessariamente, tenham que assistir a resenha da primeira temporada. Se passa em um departamento da polícia de Glasgow, que é responsável apenas por crimes marítimos, né? A taxa de homicídios naquelas nas ébridas, naquelas regiões, assim, é digna de comando armado miliciano, sei lá do que raio que é, de país subdesenvolvido, né? De tanta gente que parece que morre. Mas, enfim, a gente quer mesmo isso, senão não teria série policial. É nesse lugar aquoso e cinza e chuvoso e lindo que a Annika resolve os seus casos com o seu parceiro Michael, parceiro em mais de um sentido. Ele é parceiro de trabalho, mas fora parceiro emocional no passado. E aí, nessa temporada, ela tem um segredo que ela precisa contar pra ele. Ela vai contar de uma forma bem legal. E aí, essas pessoas, junto com a equipe deles, resolvem esses casos. Toda semana tem um caso, só que tem uma história, que é a história da Annika, né? Do relacionamento dela com o Michael, ou do ex-relacionamento, ou do segredo que agora ela tem que contar pra ele. Das idas e vindas dela com o Jake, que é o terapeuta, que é o namorado dela. Da filha Morgan, na verdade, essa segunda temporada tem um grande segredo sobre a Morgan. E aí, então, você tem essas duas coisas, né? Nessa temporada, eu senti a seguinte coisa. As histórias de detetive, eu já tinha dado uma pista disso na primeira, né? Na minha primeira resenha, eu disse que eu prefiro histórias mais longas, pra você ter mais tempo de marinar, né? Inclusive, usei isso de propósito, falando de ter uma série que se faça bastante em água. Pra você ter mais tempo, essas histórias, nessa segunda temporada, eu senti mais essa correria, entendeu? Eu tava muito mais sempre interessado nas peculiaridades da Annika e de sua vida, do drama e outras coisas, que eu vou comentar daqui a pouco, do que os casos policiais. Eu achei que os casos policiais, eles precisam de um pouco mais de consistência, complexidade. Eu achei que fica a desejar como série policial. Agora, a Annika, o personagem da Annika, é uma coisa meio ame e odeie, né? Eu amo porque é a Nicola Walker, mas porque a Annika é legal também. Ela quebra a quarta parede o tempo todo. Em todos os episódios, ela faz uma ligação com alguma obra literária. Nesse caso, tem 1984, do George Orwell. Na verdade, uma das histórias se passa na Ilin, que o George Orwell escreveu, em 1984. Tem uma lá que faz com o Dr. Jekyll, Mr. Hyde, do Stevenson. É claro, ela é norueguesa, só que eles optaram por não fazer um sotaque, assim, né? Ela fala lá de alguma coisa da Noruega. Tem um pedaço, uma outra que fala do Prometeu e tal. Então, assim, ela é... Eu acho que vale por essas... Pela Nicola Walker, mais que tudo, né? Porque essas quebras da quarta parede são muito informativas, mas também a Nicola Walker é muito boa e a personagem continua muito sagaz, muito esperta, tá? E essa temporada termina com um cliffhanger, assim, que eu falei... Porque apareceu até um crime, não sei o quê, o crime da semana. E aí tem uma hora que eles estão montando a lousa de suspeitos. E... A hora que aparece um retrato falado, eu... Holy shit! Né? E aí, se não me engano, a última frase da Annika é ela falando pra nós, na quarta parede. Help me. Me ajuda, né? Porque é uma coisa, assim, uau! Né? Ou seja, na terceira temporada, ela, se houver, ainda não foi confirmado, mas teve boa audiência a primeira, a segunda parece que teve maior audiência ainda, então provavelmente haja uma terceira temporada, tá? Então a Annika vai ter que lidar com a repercussão do segredo revelado nesta temporada, que envolve a filha, envolve o parceiro lá, o sargento, daddy ass, e agora um outro problema, né? Que eu não posso falar nada, 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 que é essa pessoa que suspeita de cometer crime, e agora parece que a volta do Jake, enfim. Aparentemente, eles estão construindo tantos problemas e coisas legais para a vida da Annika que eles deviam fazer, assim, um caso só, entendeu? Seis episódios, porque daí você teria tempo de marinar o caso, né? De deixar o caso policial mais complexo, porque vai ter muita coisa pra tratar. Então o meu medo é que na terceira temporada os casos da semana fiquem ainda mais, assim, não medíocres, né? Mas é mais, mais do mesmo, que eu queria que não acontecesse. Por outro lado, eu tenho, assim, praticamente 100% de certeza, né? Pleonasmo ou não, whatever, de que eles não vão mudar a fórmula do caso da semana e colocar, né, um caso, assim, seis episódios. Geralmente, você não muda esse tipo de série ao bel prazer, né? Se o formato é o caso da semana, fica o caso da semana. Mas eu acho que as histórias deixaram algumas, né? Deixaram um pouco a desejar. Mas tem a Nicola Walker, que eu amo, então eu vou assistir a terceira temporada. Não importa o quê, né? No matter what. Tchau! Tchau!